Neste momento, ao vivo, a escola voltando, então, a partir de hoje, na rede estadual. Bom dia, Pernambuco, de volta. Agora são 8 da manhã, 22 minutos, e a gente está falando hoje sobre a volta, né, as aulas dos alunos do terceiro ano, as aulas presenciais, para quem é da rede estadual. Bianca Carvalho está lá em Camaragibe, está acompanhando aí a movimentação no EREM. Bianca, chegaram alunos, professores? Clarissa, veja. ...de triagem de animais silvestres. Fica aqui no Recife, lá no bairro da Guabiraba. É um espaço onde é feito um trabalho de cuidado com esses animais, para que eles possam voltar para a natureza. A gente vai conhecer agora esse trabalho. Quem está lá é Bianca Carvalho. Bianca, mostra um pouquinho aí para a gente. Está no meio da natureza, você estava na estrada de aldeia, está bem pertinho. Estou pertinho, porque quando você está ali na estrada de aldeia... Jib, está na estrada de aldeia, acidente, né, Bianca? Conta para a gente. Vim correndo para cá, viu, Clarissa? Os dias que antecedem o período menstrual não são fáceis. Muitas sofrem com dor de cabeça, cólica, inchaço, mau humor. E aí, procurar um médico pode ajudar a aliviar os sintomas. A gente vai conversar com o Matheus Sampaio sobre esse assunto, aqui com a gente já. Ô, Matheus, alimentação saudável pode também ajudar a aliviar esses sintomas? Adulto. ...que são mudanças da natureza da mulher, porque a TPM até virou piada, motivo de chacota, mas é preciso entender que é da natureza, as mulheres saberem que tem como aliviar os sintomas e as pessoas que convivem com essa mulher, saber também como lidar com isso. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com essas informações sobre TPM. E se a gente vai voltar agora a falar sobre saúde, a gente hoje está conversando com o Matheus Sampaio lá, em Olinda, sobre tensão pré-menstrual. É um problema que mexe muito com o corpo da mulher e chega a interferir no relacionamento mesmo, até de alguns casais. Então, Matheus, muitas perguntas chegaram ao WhatsApp. Vai daí com as respostas e os esclarecimentos importantes. Só queria fazer uma observação sobre o que você falou da outra entrada, quando a gente estava falando sobre o TPM, que vai continuar no mesmo... ...tem gente se virando mesmo para dar conta de tudo. E agora a gente vai conhecer a história de dona Arsene, que é moradora de Olinda. E ela virou empreendedora, agora, aos 80 anos de idade. Levou para a internet umas receitas deliciosas, tem agradado a clientela, né, Matheus? Conta para a gente e apresenta a dona Arsene também, para o pessoal que está acompanhando aqui. Bom dia, Pernambuco! A gente chegou bem cedinho à Jardim Atlântico.